O programa Café e Saúde, coordenado pelo professor doutor Darcy Lima, do Departamento de Neurologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então a bebida dos muçulmanos, do islamismo, era o café. Kaué, força, Kauá, significa vinho árabe, bebida árabe. Seu principal objetivo é difundir as propriedades terapêuticas do café, de forma científica, diminuindo o preconceito e a desinformação. Será que o café realmente é deletério para a saúde humana ou não? Potencialidades do uso do café para a prevenção, não só da depressão e controle da depressão, como também pela ação antioxidante de seus componentes, também para a prevenção primária das doenças cardiovasculares. Então a cafeína é símbolo de café. E o café, em termos de cafeína, a cafeína corresponde a 2, dependendo do tipo da mistura, do blend do café, até 4% da cafeína. Existem uma série de outras substâncias, substâncias do complexo B, substâncias que estão formadas com a torra do grão, existem radicais fenólicos, substâncias benéficas e antioxidantes. Criado em 2005 como um programa educativo, teve seu impacto comprovado na classe médica, com uma testa-pesquisa realizada pela TNS InterScience de 2004 a 2006, que mostrou aumento de 36% na percepção de que o café influencia positivamente a saúde humana. O propósito deste programa é indicar ao público em geral as bondades do café, com materiales simples, informando que é o resultado de estudos objetivos, científicos, profissionais, que têm um conteúdo mais científico, que informa sobre as experiências realizadas. Legenda Adriana Zanotto